Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos atualizar vocês sobre o quadro de saúde da cantora Simoni. Mas antes já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado aqui. Simoni revelou que concluiu o tratamento contra um câncer no intestino. A cantora estava internada desde quarta em São Paulo, para passar pela última sessão de radioterapia. Ela definiu os últimos seis meses com os mais dolorosos de sua vida físico e emocionalmente, e se mostrou confiante na cura. Hoje é meu dia de renascimento, amor, vida, choro e medo. Sim, eu me permito ser tudo e sentir tudo, porque por quase seis meses passei pelo tratamento mais doloroso da minha vida, não físico, mas emocionalmente também. Escreveu ela, em seu perfil no Instagram. Do nada, minha vida mudou, e mais uma vez ouvi Deus sussurrando no meu ouvido. Eu estou com você, estou te usando. Resumindo, saio outra pessoa em todos os sentidos e agradecida por ter a oportunidade de estar aqui perto dos meus, disse ela. Simone ainda compartilhou uma foto em que aparece com a cabeça raspada, sem as perucas que utilizou para levantar a autoestima durante a luta contra um tumor no cólon. Essa foto representa a vida para mim e espero que para você também. A carequinha não mais me remete à doença e sim à cura. Espero estar contribuindo de alguma forma na vida de quem também está passando por essa jornada. Avisa a criançada carequinha que hoje o balão mágico sobre com a tia Simone carequinha também. É uma guerreira. Enfrentou esta doença com muita força e fé é um exemplo. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.